Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, um conteúdo gratuito do canal Acelera Export. Esse canal é patrocinado pela Academia de Negócios Internacionais Online, aceleraexport.com. Se você ainda não conhece a nossa academia, faça uma visita, visite o nosso site, lá você vai encontrar conteúdos, cursos para ajudar você a se desenvolver na sua carreira no comércio exterior. Eu sou o Trader Carlos Moura e hoje nós vamos falar com os empreendedores, aqueles líderes que estão precisando de uma inspiração, de uma direção para vencer a crise que está aí. Eu vou usar como metáfora esse livro aqui, Paixão por Vencer, do Jack Welch. Talvez você não tenha escutado falar a respeito do Jack Welch, se conhece você vai gostar, se você não conhece, o Jack Welch foi um dos maiores líderes empresariais do século XX. Foi eleito várias vezes como líder do ano, morreu recentemente, mas deixou um legado e uma inspiração muito grande para a gente. Então, se você quer saber as oito dicas de ouro do Jack Welch para você vencer nessa crise, assista esse vídeo até o final. Então, vamos lá pessoal, comprometido, vamos começar o vídeo. Antes, me dá um minutinho para tomar meu café. Beleza, eu sempre gosto de tomar um cafezinho quando eu vou fazer os vídeos. Dá mais energia, não é isso mesmo? Então, vamos lá. Hoje, como eu falei na introdução, nós vamos falar sobre esse livro aqui, Paixão por Vencer. E o Jack Welch, ele tem oito pensamentos, insights poderosos para a gente se inspirar a vencer a crise. Nós estamos passando pela maior crise econômica, de saúde, talvez do mundo, mas com certeza aqui no Brasil é a maior. E para isso a gente precisa de inspiração. Então, vamos lá. Primeiro, os líderes são incansáveis em melhorar a equipe, usando todos os encontros como oportunidades para avaliar, treinar e reforçar a autoconfiança. Então, primeira coisa, forme times vencedores. Essa é a primeira dica, tá? Segundo, os líderes se empenham para que as pessoas não só compreendam a visão, mas também para que as pessoas vivenciem e a respirem, tá certo? Então, você precisa engajar seu pessoal. Como é que você faz isso? Sendo sincero, procurando falar a verdade e entender o outro também. É a questão da empatia, mostrar para onde a empresa está indo, o seu negócio está indo. Não esconder a realidade, mas compartilhar a realidade e pedir o engajamento. Se você e o seu colaborador entenderem que estão indo para o mesmo lugar e que vocês estão literalmente no mesmo barco, fica mais fácil. Então, compartilhe sua visão. Essa é a segunda dica do Jack Welch. Terceiro, os líderes se põem no lugar de todos, que é a questão da empatia, transpirando energia positiva e otimismo. Ou seja, o líder tem que ser otimista, é o que você vê aqui. Porque sem otimismo, como é que você vai vencer essa crise? É uma questão de decisão, que você vai encontrar a solução. É isso que você precisa mentalizar e passar isso para a equipe. Agora, se você já achar que está derrotado, a derrota já é sua. Está certo? Acredite, é a questão da fé. Quarto, os líderes angariam confiança com franqueza, transparência, reconhecendo os méritos alheios. Ou seja, próxima dica, reconheça o mérito das pessoas e recompense, não só com palavras, mas também com resultados. Compartilhe o lucro. É importantíssimo isso daí. Quinto, os líderes têm coragem para tomar decisões impopulares e agir com base no instinto. Às vezes, a solução não agrada a todos. Por exemplo, de repente, você fechar uma área da sua empresa e começar outra. E às vezes, inclusive, desligar aquele funcionário que não está colaborando. Você tem que ter essa coragem, porque todos têm que remar no mesmo sentido. Então, você tem que ter coragem também. Então, qual é a dica? Ter coragem para fazer o que precisa ser feito. Sexto, os líderes questionam e instigam por meio de uma curiosidade constante que se aproxima do ceticismo, esforçando-se para que as suas perguntas sejam respondidas com ação. Ou seja, questione seu time e busque ação. É importantíssimo. Pergunte por que nós estamos fazendo a coisa desse jeito. Pode ser feita melhor? Sempre existe um método melhor. Inove o seu negócio. Esse é o momento. Se reinvente. E como nós podemos nos reinventar nesse momento e sobreviver e ir para frente? Essa é uma boa pergunta. E motive o pessoal, apoio em prática. E aí vem o sétimo. Os líderes inspiram a assumir riscos e o aprendizado. Dando o exemplo. Não tenha medo de errar. Então, assuma riscos e não se preocupe com o erro. É errando que você vai aprender e vai fazer melhor da próxima vez. Tá certo? Eu tenho certeza que se você colocar em prática isso, você vai vencer essa crise. Você vai poder exportar. Você vai poder importar com melhor rentabilidade. Ou seja, o comércio internacional é para você também. E nós da Academia Acelerac Export podemos te ajudar. Entre em contato conosco. Seja pelo telefone, pelo nosso WhatsApp corporativo. Pelo e-mail. Ou mesmo por aqui. Deixe sua mensagem aqui no YouTube. Se você gostou desse vídeo, dá teu joinha aí agora. Compartilha. E eu vejo você no próximo vídeo. Sempre com conteúdo relevante para te ajudar. Um abraço. Tudo de bom.